Música Calor e ofertas todos os dias, eu sei que tem carnaval, oferta boa aqui, é isso? É isso aí Diego, a gente tem novidade porque 8 empresas fecharam para a gente baixar o preço mais ainda do que já estava barato. Então vamos lá, você conhecia a promoção de Chama Lux, fogão 4 bocas automático 298, é Chama Lux, garantia de 1 ano. A gente vai lançar uma nova promoção de Chama Lux, eles autorizaram, 399 para o fogão de 5 bocas, o preço mais barato do Brasil Diego. Pode conferir na internet que é o preço mais barato do Brasil, o que mais tem, Gustavo? Isso aí, panela de ferro, quem comprou fogão quer panela de ferro, pergunte para o seu médico, panela de ferro é que faz comida boa e traz saúde para a sua família. É isso aí. A marca MTA, não esquece essa marca, é MTA, tampa de vidro garantia de 2 anos, está aqui na loja, ela não quebra mesmo, tá? E se quebrar a gente está garantia aqui na loja, na loja. E o que mais? O que a gente vai mostrar para você que tem uma lanchonete, restaurante, quer botar mais dinheiro no bolso, assadeira de frango. 30 francos, modelo Dino, que se parcela em 10 vezes no cartão de crédito aqui na loja. 1.999, parcela em 10 vezes. É isso aí, casa do fogão. A nossa casa na sua casa, vem para cá.